E agora uma última informação, o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas anunciaram há pouco medidas para assegurar o abastecimento de água em municípios do Estado de São Paulo. Entre as ações estão aumentar o volume de água do Rio Paraíba do Sul para São Paulo e reduzir a vazão do Rio de Janeiro. Com essas medidas nós admitimos que nós temos as condições de operar com o cenário de hoje a segurança hídrica e o abastecimento. Daqui a um mês, a partir de meados de setembro, nós faremos uma nova reunião aqui conduzida, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, exatamente atualizando esses cenários e verificando que medidas adicionais nós precisamos fazer para assegurar, se foram necessárias, assegurar o abastecimento. Se tiver maior fluência, chuveira, etc., nós temos condições de ajustar. Se ficar mais seco, nós vamos ajustar de tal maneira que esteja segurada as condições de abastecimento desses municípios.